Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxigênio na Área Included na nossa base dos apertados porém produtivos e eles estão aqui carregando o rebolito, na moralzinha, porque a maioria das coisas que tinham para fazer já foi feita. Eu já coloquei aqui o petróleo bruto e o petróleo normal aqui, então a chance de congelar isso aqui é muito mais baixa, deixa eu só passar aqui agora os... aqui, aqui, carrega, aqui, aqui e aqui, 2, 4, 6, 8, 10. É desnecessário fazer 10 nessa base aqui, mas eu vou fazer só para fazer o setup completo, né? Eu já deixei aqui um esqueminha aqui já no vácuo, eu só vou trazer para cá um hidrogênio. Já para ficar com o hidrogênio nessa parte de cima já e depois eu trago o oxigênio para cá para baixo, já para ficar o oxigênio aqui na parte de baixo. Gás respirável, oxigênio. Ah não, aqui eu ainda não posso fazer, porque aqui eu ainda tenho que fazer uma coisa aqui, ó. Eu fiz algumas alterações ali embaixo. Deixa eu só liberar o hidrogênio. Onde eu tenho hidrogênio? Tem hidrogênio pertinho aqui, aqui, ó. Aqui. E aqui, pronto. O foguete já está pronto, falta só construir isso aqui no lugar certo, que seria aqui. Deixa eu desmontar essa escada. Chega. Pô, você estava do lado aí, não esvaziou o hidrogênio aí, né? Sacanagem. Ou então eu poderia só estourar a garrafa aqui, né? Nem precisava de fazer isso aqui que eu fiz agora, era só ter estourado a garrafa. Passar isso aqui para cá. Tem que passar essa automação... Para cá. Quebra esse cabo aqui. Essa automação vem para cá. Esse daqui eu desconecto. Porque isso aqui tem que vir até aqui embaixo. E esse aqui tem que vir até aqui embaixo também. Isso está gastando uma energia boa, viu? Deixa eu pôr para... Aí, obrigado. O que mais está no alerta amarelo? O envaziador de botijões, que já está esvaziado já. Beleza. Mano, olha como é que está a criação de topeira. E tende a... E tende a piorar muito isso aqui, viu? Tende a piorar. Olha o tanto de ovo que tem no chão. Ó, de ovo de topeira... Deixa eu ver aqui. Ovo de criatura. Tem 51 ovo de topeira aqui dentro. Na hora que esses ovos começarem a nascer, eu não vou nem usar a incubadora. Não vou nem usar a incubadora. Deixa eu ver. Eles vão construir aqui. Isso aqui vai funcionar. Isso aqui eu tenho que tirar, né? Isso aqui não existe mais. Fez uma bagunça. Se fez uma bagunça é porque está preso. Muito bom, hein, Felipe? Muito bom. Por que ele está preso? Porque eu coloquei para ele destruir essa parte aqui de baixo. Porque eu quero continuar com esse esquema aqui, ó. Peraí, deixa eu só copiar aqui. Essa área aqui, né? 4 de altura vai dar aqui, ó. Não, peraí. Tem que seguir a linha aqui porque vai uma bateria aqui. É aqui, ó. Isso sai, isso sai. Essa escada sai. Tem que ser mais um de altura. Que besteira. Droga. É isso aqui que eu tenho que copiar. Eu posso colar aqui porque tem a escada ali, né? Aí. Mais com 3 de altura. Eles vão escavar aqui. Depois que escavar tudo... Isso aqui vai vir aqui, ó. Então, vai escavar aqui. Essa escada sai. Essa escada sai. E essa escada sai. Vamos ver. Tudo certo. Foguete pronto. Falta mudar essa automação aqui. Detector espacial. Pode ser de ferro. Não tem problema aqui. E com ele ligado, eu conecto isso aqui. Falta o fio pra ligar ele. Pronto. E aqui eu vou ter acesso com... O outro foguete. É isso? Acho que é isso. Porque isso aqui... Eu não sei como. Mas eu vou ter que... Eu vou ter que lidar com isso aqui. Desse jeito aqui. Isso aqui tá dando muito certo. Tá dando muito certo. Porque antigamente... Cada uma botava só um ovo, né? Se não alimentar, cada uma bota só um ovo. Se você continuar escovando ela, coloca um ovo só. Mas você continuar escavando e alimentando ela, igual elas estão sendo alimentadas aqui. Mano, elas vão botando ovo, botando ovo, botando ovo. Vai chegar uma hora que isso aqui vai estar de um jeito que eu não quero nem ver. Mas deixa rolar. Tá, eles vão terminar essa parte aqui. E o que eu vou fazer aqui nessa parte aqui agora? Aqui já tá isolado. Eu vou utilizar toda essa água que eu armazenei aqui pra produzir... Dá pra usar a minha blueprint que eu tenho aqui de... Deixa eu ver. Seria essa aqui. Onde ela entraria aqui? Mano, ela quase que entra nesse buraco aqui, hein? Na verdade, se eu diminuir ela pra cá, ela dá certinho, ó. Se eu colocar ela aqui... Ela dá certinho, porque eu não preciso do... Eu nem preciso dos armazenadores aqui nesse caso, né? Porque eu só vou... Eu vou fazer só porque é legal, né? Mas não preciso... Fazer inteiro. É besteira fazer isso aqui. Não precisa. Aqui eu só preciso só de... De cuidar da... Opa, 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 opa. Então, eu queria que vocês dessem uma aceleradinha aqui porque tá começando a ficar perigoso aqui. E aqui? Ok, o resto eles se viram. Quanto eu tenho de aço? Vamos ver... Cadê? O aço tava aqui. Tenho cinco... Seis toneladas. Acabou de completar seis toneladas. E tem um detalhe aqui interessante aqui dessa fumarola. É que... Elas tão... Elas tão em linha reta. Isso é um convite, né? Elas em linha reta. Assim, é um convite a aprontar alguma coisa aqui. E colocar alguma coisa nesse centro aqui. E depois isolar o vapor. Quanto tem dessa daqui? Até aqui tem... 16 células. Então o oito... Nossa, é exatamente no meio aqui. Um, dois, três. Cara, é pior que o tubo tá passando no local errado. Seria aqui, ó. Seria isso aqui. E aí, aqui dentro eu posso trabalhar com dois de tamanho. Vindo até aqui. Acho que é isso. Uma eu tiro por aqui e a outra eu tiro por aqui. Será que tem espaço aqui? Eu não vou medir agora porque, mano, se der ruim... Deu ruim. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou unir as duas. Isolar aqui, isolar aqui, isolar aqui. Pera aí. Antes de isolar eu vou deixar... Vou deixar tirar tudo daqui, né? Deixar os gases todos saírem daqui. Energia. Ok. E parece promissor. Unir todo esse... E vai sair bastante gás natural daqui, viu? Porque... Essa daqui ela solta pouco. Ela solta 280, mas essa daqui ela solta 495. Tudo bem que o tempo é menor, né? Ela solta durante 208 segundos e essa outra aqui solta durante 403 segundos. Essa aqui, aparentemente, ela tem... Ela solta mais, aparentemente. Essa daqui, aparentemente, solta mais do que a de baixo. Mesmo a de baixo sendo mais potente. E aí, tá pronto? Constrói aqui, constrói aqui. Nice. Conseguiram fechar a parte superior inteira. Então, aqui eu só vou tirar a água salgada só. Então, eu preciso só da bomba que tá ali mesmo. E de dois... Só que eu preciso de um... Eu vou passar aqui pra dentro, né? O que é que dentro? Eu vou gelar o tempo inteiro isso aqui. E se eu trocar aqui embaixo pra uma porta, é melhor, que aí eu consigo controlar ele. Consigo controlar os dois, na verdade. Assim. Aí eu consigo controlar a temperatura. Alguém ficou preso. Ah, de novo, deu zica aqui, mano. Não é possível um negócio desse. Não tem mais como ter vapor aqui. Saco cheio já disso aqui. Na outra, na base da live lá, nunca deu problema. Só nessa base aqui que tá dando essa zica aqui. Toda hora aparece água aqui porque tá formando vapor. Mas eu fiz todo isso. Ó, ainda tem água aqui, inclusive, ó. Tem água aqui, ó. Tá no esquema aqui e o negócio continua fazendo vapor. Eu vou baixar aqui pra 20%. Eu não consigo secar isso aqui, ó. Tenho que esperar tirar a água daqui, ó. Tá vendo? Zou tudo aqui, ó. Agora tem que esperar tirar essa água daqui e tem que esperar tudo agora. Porcaria, mano. Tem quanto de petróleo aqui? Tem bastante petróleo já preparado aqui pra subir. Esse petróleo já tô no esquema pra mandar ele pra lá. por que que parou aqui? Hum, hum, hum. Aqui é regolinho. Aqui é... Não dá pra passar por aqui, mano. Putz, que droga. Vou ser obrigada a fazer isso. Que derrota. Isso é uma derrota. E aqui eles não vão construir porque... Desconstruir... 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 É... Um, dois, três. Eles alcançam cinco. Desconstruir... Desconstruir pra começar a mandar o petróleo lá pro foguete porque o foguete tá pronto já. Ah, tá pronto? Nada. Falta o... Oxilito. Eu vou acelerar isso aqui. Eu quero mexer com isso aqui. Eu quero mexer com isso aqui e com isso aqui, né? Mexer com os dois ao mesmo tempo. A porta aqui embaixo e eu vou colocar aqui dentro. Vou tirar essas escadas. Dá pra não fazer besteira aqui? Não vou perder o hidrogênio à toa aqui. É só estruturas. menos o termonilificador já vai. Porque aí eu vou colocar aqui dentro aqui as duas... as duas refinarias. refinarias não. Desalinizador. Pode ser de amálgama. Aqui dentro não tem problema. Aqui dentro vai estar frio. O que? Não tem o... Refinar. Caramba, não tem mais. Acabando tudo. Vai de aço mesmo. Agora eu vou produzir aço igual um louco. É isso aqui. Quem é que tá preso nisso aqui, mano? Deu certo, hein? Tá subindo já o petróleo. Só que eu tenho que fechar aqui de novo, né? A temperatura vai tudo embora. E eu vou ter que cumprir aqui na prioridade 10 mesmo, porque eu tenho que ficar de olho. Vem alguém aqui, gente. Fecha aqui esses dois. E finaliza com esses dois. aqui. E agora as próximas construções podem voltar ao normal. Isso aqui vem aqui. Bateria aqui. Peraí, não dá pra construir o... Ai, que susto. A automação tá aqui já. Só que essa automação... Vai dar zica pra construir isso aqui, né? Vamos aproveitar que já tem aqui a escada. Ops. Ops. Preciso de mudar ali. Copiar as configurações dessa bateria pra essa. E agora a minha ideia começa a tomar forma já na base, hein? Só preciso tirar esse petróleo daqui. Aqui são blocos de malha. Acabando o meu ferro, né? Estranho. até aqui. Este cano... Na verdade, ele vem... por aqui. Duas entradas. E duas saídas. Dez. Certinho. Como é que eu vou alimentar essa bagunça toda aqui, mano? E aí que vem a dúvida. Eu não sei se eu faço a estação de energia aqui. Tem alguém preso ainda? Quem é que tá preso esse tempo todo? Talvez esteja faltando saída aqui nos trajes, ó. Acho que é isso mesmo. Soltar o traje aqui pra ele conseguir voltar. Construção inacessível. Derreteu a tubulação aqui, ó. Na hora que eu abri aqui o vapor derreteu. Vironáfta. Se eu fizer dentro do cano daqui tá... Tá safe se eu fizer aqui dentro. Pronto. Agora ele consegue chegar aqui outra vez. Tá. Eu tava mexendo aqui do outro lado aqui, ó. Comecei a fazer aqui. Esses outros trajes aqui. Mas eu quero passar a tubulação. O problema é que aqui lascou, né? Porque a tubulação não dá pra passar pelo... Só se eu passar por dentro desse bloco aqui... Pegar essa tubulação e fazer isso aqui. Isso aqui. Ela desce... Ela desce não. Ela vai linha reta. E aí ela desce por aqui. vira aqui... E encaixa aqui. E aí eu posso isolar essa área aqui. Ou não? Não, não posso. Como é que eles vão passar pra cá? Agora eu não sei se eu pego essa área inteira ou não. Isolo aqui em vez de isolar aqui, ó. Aqui eu já isolei. Aqui já era. E aqui agora o que eu faço? se eu colocar... Aqui vai ser espaço da base. Aqui eu vou trabalhar com esse vulcão depois. Oh, caramba. Vou passar esse bloco. E agora o que eu faço? Eu vou colocar aqui... Não, eu não consigo sair se eu pôr aqui a não ser que eu... E descerra. Vou colocar aqui. Toda hora alguém fica confinado por essa base. O que que tá acontecendo? Não, essa área tá inacessível. Significa que eu perdi acesso. Parabéns. O que que falta aqui pra carregar essa bateria? Falta só o fio, né? O resto tá tudo feito. Tô usando cobre ainda. Eu perdi acesso a quase tudo. Alguma coisa doerrada. Faltando energia aqui, ó, nos trajes. Por quê? Porque essa bateria aqui não tá deixando desligar porque ela nunca entra em carga. e eu não consigo desativar ela, eu acho. Preciso desativar essa bateria aqui. Colocando o teu cobre. Se eu conectar isso aqui posso liberar essa bateria o mais rápido possível. Aqui. Olha lá, porque não tá dando tempo de puxar porque essa bateria aqui fica ligada o tempo todo. Acho que tá acabando o meu pressão de vapor aqui, né? Vamos estourar uma pressãozinha de vapor aqui. Acho que já deve ter o suficiente, né? Ah, tem bastante. 100 toneladas de água aqui. Vamos esvaziar a armazenagem e vamos ver o vapor se espalhar. Só aguardar. Quer ver? Vamos aumentar essa pressãozinha de vapor. Aí, que beleza, ó. 1600 quilos de vapor explodindo. Agora eu posso ativar essa bateria de novo. Posso copiar as configurações dessa pra essa. E aí eu já libero este material aqui pra... E aí a que vai ser musica que vai ser Tinha alguma coisa errada na automação. A porta não entrou. Simplesmente porque eu não copiei a porta não. É assim. Ops. Droga. Muito obrigado a dar a prioridade 10 aqui porque tá... Vixi, Maria, agora bugou. Agora bugou. Agora vai ficar maluco as turbinas. Aí, agora sim. Pronto. Aqui eu pluguei o cabo pra cima ali. Pressão de vapor. Ok. Eu desconstruí aqui pra subir isso aqui e acabei esquecendo, né? Que altura que eu vou colocar aqui nessa altura? Pra eu poder tirar essa porta daqui e parar de passar essa temperatura pra cá. Quanta coisa! Quanta coisa! Bom, aqui é basicamente isso. É essa bateria que tá mandando por enquanto, ó. Mas logo mais não vai ser mais ela, não. Ó, só que tem um, dois, três, quatro. Ali tem quatro. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Só que eu vou subir mais aqui ainda, né? Ah, Carol. É tão inteligente. Por que não tá carregando? Por que não tá carregando? Ah, tá. Tinha conectado. Mais um aqui, mano. Isola aqui, isola aqui. E abri aqui que eu quero jogar esse vapor fora. Esse vapor aqui eu vou perder. Mas é por um bom motivo. Vou trabalhar nessa área aqui e aí eu não decidi ainda o que eu vou fazer. Se eu vou tirar essa estação daqui e passar ela pra cá, acho que é a melhor opção, né? Acho que é a melhor opção. Inclusive, eu acho que eu tenho até pronto. Tem pronto aqui alguma coisa. Cadê? Não, não é essa. Não, é isso. Viveiro de Draco. Cadê, mano? Seafood. Tem espaço, hein? Colocar mais ou menos aqui, assim, ó. E aí ignora toda aquela área de baixo ali. O problema de pôr aqui é que eu vou ter que acabar fazendo... Queria organizar melhor isso aqui, mas toda a minha energia vai vir do lado de cá, ó. Isso aqui vai sumir tudo, ó. E aí, mano. Isso aqui não era pra ter acontecido isso. Não consigo secar, sim. Teria que tirar um bloco aqui pra conseguir secar. Não era pra ter caído essa água poluída aqui. Isola aqui, isola aqui. E isola aqui. Descarregado. Ok. E eu só consigo botar o foguete no ar quando eu tiver oxilito suficiente, mas eu não tenho ainda. Vamos fazer o seguinte, então. Vou finalizar esse episódio por aqui. Comecei aqui, comecei aqui, né? Esses aqui são os dois mais importantes. Aqui os duplicantes tem como sair, tem como finalizar tudo. Então aqui eu vou armazenar, vou deixar que ficar no vácuo primeiro. Depois que estiver no vácuo essa área. Aí eu vou começar a trabalhar com gás natural também no sistema. Então vai entrar gás natural. Talvez caiba aqui uma estação. Ela vai ser conectada direto na linha. No backbone, né? E acho que eu não tenho mais plástico. Três toneladas de plástico. Deveria ter plástico. Isso vem aqui. Tenho acesso de novo a essa área, beleza. Tudo certo. Aqui também está certo. Aqui vem daqui, mas preciso da energia para essa parte. E eu acho que é isso. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coer